A Semana Santa está chegando e o ingrediente que não pode faltar na torta capixaba é o palmito, né? Mas ele pode ser consumido de diversas formas, inclusive na forma de carpaccio. A dona Lidiane vai nos ensinar como cortar bem fininho a pupunha. E vocês lembram do palmito que eu colhi lá do campo com o esposo da Lidiane? Agora vai virar receita, né? O que a gente consegue fazer de gostoso com o palmito e pupunha? Então, com o palmito e pupunha a gente consegue fazer várias receitas. Eu pensei em várias para poder preparar um espaguete, uma galinha caipira. Mas vamos pensar naquela pessoa que ela não sabe cozinhar, né? Uma receita mais simples. Simples e que ela pode cober de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Então vamos preparar carpaccio. Carpaccio de pupunha, certo? A gente tem a parte da cabeça, que é essa parte maior aqui, que é a parte mais saborosa. E aí a gente tem a haste do palmito, que é a parte nobre. Então esse palmito aqui 100% macio e a gente consegue aproveitar ele todo. Então vamos lá. Nessa receita agora a gente vai usar... A parte da cabeça, a parte mais saborosa. Que é a parte mais crocante, né? Isso. Aonde que a gente cortaria aqui? Então a gente tem a diferenciação da cabeça para a parte nobre. Ela tem umas manchinhas e é onde ela começa a brotação dela. E aí a gente vai lá nessa medida e faz o primeiro corte. A partir daqui então você tem a separação da parte nobre e a base dele, que é a parte toda homogênea, toda lisinha. E a partir desse pedaço que a gente vai fazer o nosso carpaccio. E aí tem um segredinho que você já me contou, né? O carpaccio ele é fininho. Quem tem pressa não pode fazer carpaccio. É quase isso? Isso. E aí você também precisa de uma faquinha bem amolada. Qualquer faquinha a gente apoia então numa superfície qualquer. E aí olhou, cortou. Primeiro você alinha e aí depois você vai cortando. Apoiou, cortou. Apoiou, cortou. Agora se você quiser também, Stephanie, você pode pegar aquele fatiadorzinho que você compra e passar também, porque dá super certo. Cortou fininho, ajeitou na vasilha, bem chique e já tá pronto. Tá pronto. E aí pode servir como uma entradinha, como um prato também, né? No jantar, no almoço. É bem versátil. Bem versátil e aí à noite também como um petisco, né? E aí joga o molhinho que é quase pronto. Prontinho. E aí, gente, a gente consegue saber aqui uma coisa que eu acho interessante. Eu vinha no carro falando com os meninos que eu não tenho esse costume tanto de comer palmito, né? Porque eu tô tão acostumada às vezes com palmito de baixa qualidade, que a gente compra isso no mercado. E aí eu falei, gente, como é que vai ser esse palmito, né? Como é que a gente vai conseguir ali provar? Será que vai ser gostoso mesmo ou não? E aí aqui provando, gente, eu já comi muito palmito hoje. De fato, eu vi que a qualidade, ela é mesmo dessa questão da onde você compra, do produtor, de comprar um produto fresco, né? De produtores que têm esse olhar pra qualidade. Então eu queria te parabenizar por isso, né? Você acabou de ressignificar aí na minha mente, gente, o quanto que é possível comer palmito de qualidade. O nosso diferencial é esse. É um palmito fresco de qualidade que o cliente vai conseguir saborear aquele gostinho especial. Olha, então eu queria te agradecer. Obrigada por me receber, obrigada por me mostrar nessa culinária tão maravilhosa de vocês aqui. A gente está à margem da BR, né? Dá até pra ouvir aí uns caminhões passando, mas eu acho que o mais legal é isso, né? Poder mostrar pro turista que passa talvez por Guarapari, ou que mora aqui, que ele pode chegar, pode conversar com produtores, pode provar produtos locais e pode principalmente conhecer o Espírito Santo. Nós que agradecemos e estamos de portas abertas pra vocês. Tchau! Tchau!